Salve galera do canal! Olha, dá aquela dica, cheque, porque eu passei um aperto aqui com o teclado que a gente perdeu a marcação no teclado e aí tava daquele jeito, não dava pra entender porcaria nenhuma e eu tava digitando muito bem, pra não dizer o contrário E aí a dica é o seguinte, usar curativo de tatu num tamanho suficientemente grande pra pegar o teclado todo e daqui a pouco você vê como é que fica Seguinte, eu peguei o curativo no tamanho maior do que o teclado e já tirei a parte de baixo, essa já é a parte do adesivo Vou encaixar aqui na manha, vou tentar pelo menos, né? Vamos ver se vai dar certo Isso vai dar certo, mas a gente vai tentar A gente vai encostar aqui Seria interessante, de repente, uma outra pessoa ajudar Mas a Alice tá gravando, não pode mudar sua moral Colocou aqui na manha, apalpou delicadamente Ó, ok Muito bem Fica a dica, viu? Não façam sozinho É melhor fazer com dois Porque aí cada um pega em umas pontas E vai embora Aí uma coisa A única coisa que eu achei no estúdio foi a prancheta Uma coisa Reta e dura Deixa eu tirar você daqui A gente vai e aperta tudo Ok Já pegou aqui A gente vai apertar pra cá agora E ok Aí galera, esfrega com a unha Com as costas da unha Com essa partezinha aqui, ó Nas partes que são do teclado, não do botão Pra aderir bastante o adesivo Esfrega em tudo Porque senão o botão vai e levanta O filme Já raspou aqui as costas da unha Pra ele ficar bem adesivado Você vê que os botões não estão levantando nada E a gente vai dobrar aqui, ó Na viradinha A obra aqui E dá obra todinha E aí galera Esse aqui A gente virou no fundo todinho No fundo também Pra dar um acabamento, né E a gente vai fazer um corte aqui pra tirar o excesso Claro, né A parte de baixo aqui A gente vai fazer um corte aqui de canto Pra tirar o excesso Pra entender aquele esfregar Pode ser até com o fundo da tesoura, tá É o cor de plástico Que não vai rasgar Aí você tá vendo como é que tá? Aí quando você passa Pra firmar Ele vai mostrar mais a cor Vai ficar menos esbranquiçado Então quer dizer que o adesivo tá bem aderido É o que tem que ser feito aqui em cima, tá? Pode passar com o fundo da tesoura bastante Pra colar bem Pra o botão não ficar empurrando Depois de tirar as rebarbas Ficou assim galera, ó Pra baixo, né Você tá sempre feito não Até porque vai ficar pra baixo, né Ok E aí a gente vai tira A películazinha De proteção Só Pra ficar agora O adesivo Ah que legal Tirou a parte de cima Agora já lançou Vai ficar mais bonito no YouTube Tira a parte de baixo Agora tira a parte de cima Ok? Fica assim, ó E agora E agora o que a gente vai ter que fazer Vai ter que cortar ao redor de cada um aqui, ó Pra faltar o botão Daqui a pouco de cima Aí galera, pra você não perder tempo Circulando De um em um lado, né Um botão só Você pega uma linha horizontal, ó Corta aqui Corta, 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 corta Vai embora até o final Pega a outra A de baixo E vai E depois pega as verticais Vamos ver como ficou depois Já fiz Toda a horizontal E agora eu comecei a fazer a vertical Mudei a posição, né Porque o apoio é melhor da mão Então a gente corta um lado E depois quando corta o outro Aí o botãozinho sobe Já forrado Às vezes fica um pedacinho do lado do outro A gente repassa aqui, ó E cala o botãozinho pra cima Ó Perfeitinho E forrado Daqui a pouco a gente volta pra mostrar Como ficou no final Por fim, galera Rapidinho As vezes fica uma quininha presa aqui do lado, ó Passa estilete de ladinho Aqui mesmo O carro ficou preso Ok Opa Odei preso Vou descolar 100% Ok E tá aí O teclado 100% forrado Muito rápido Muito rápido de fazer O acabamento fica ótimo Vai durar a vida toda agora Sem apagar os botões, né Graças a Deus Porque Deixa eu mostrar aqui Como é que tava antes Esse aqui é o que eu tava usando antes Tá tempo erado E um monte de letra já tinha Apagado total Então tá aí Rapidinho O teclado é o mesmo Forrado 100% Ao redor Um acabamento E Até o próximo vídeo Tchau